Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão Ciência às Seis, que são palestras de iniciativa do ROMO, o Centro Cienciais Viva da Universidade de Coimbra. Temos aqui tido vários convidados que nos têm falado sobre os mais variados assuntos, sempre num registro de divulgação da ciência, a ciência para todos, procurando sempre relação da ciência com as artes, com a tecnologia. Hoje temos um convidado que vai falar, um convidado da Universidade de Évora, Manuel Galvão de Melo Mota, que é professor de Biologia, ele é professor, especializou-se na área da Nematologia, estudou uns pequenos bichinhos, deixei um físico a falar destas coisas, nunca é muito competente, mas ele fez naturalmente na Virginia Tech, nos Estados Unidos, já foi professor em várias universidades do mundo, incluindo o Japão, mas ele hoje não vai falar da área da sua especialidade, talvez um dia possa ajudar-nos a perceber melhor esses bichinhos. Ele vai falar sobre um feito português, que é a primeira travessia aérea do Atlântico Sol, feito por dois aviadores que são muito conhecidos, o Gacotinho, mas merecem ser ainda mais conhecidos, o Gacotinho, que é o navegador, e o piloto era o Sacadora Cabral. Eu acho que o Gacotinho tinha raízes no Algarve e o Sacadora Cabral é Surico da Beira, sempre passa a ser Surico, eu digo, a terra do Sacadora, um grande piloto que infelizmente está no fundo do mar, ele faleceu quando estava a fazer treinos para fazer uma viagem à volta do mundo de avião. Ora bem, mas não vou dizer muito sobre estes dois homens, porque eu sei que o Manuel Mota, a quem eu agradeço muito por estar aqui connosco, ele publicou um texto no público recentemente e foi esse texto que acendeu em mim a chama da curiosidade. Eu próprio tenho curiosidade por essa travesita, mas escrevi uma pequena nota sobre isso no público, mas achei que ele, e é uma homenagem que lhe faço, ele sabia muito mais do que eu, ele tem um pai, Miguel Mota, que é um cientista sobre o qual um dia, com espólio notável, ainda sabe fazer a história, a história da biologia portuguesa no século XX passa pelo pai, Miguel Mota, e o pai, enfim, faria 100 anos este ano, nasce precisamente no ano de 1922, que é o ano desta travessia aérea. Vai ser em março, se eu não falho, não tenho aqui a minha mnemónica, que março-abril será a altura em que se passam exatamente 100 anos. A nação foi, teve uma onda de emoção, não é? A nação que estava depalparada pela situação até política na altura, teve uma vaga emocional e é bom recordar esses tempos, como era o país há 100 anos, qual foi o efeito e que consequências é que teve e como é que, digamos, até no próprio Brasil, o que é que foi visto no Brasil, essa, digamos, ligação entre os dois países. O Brasil, na altura, estava a fazer 100 anos da independência, este ano vai fazer 200 anos da declaração da independência. Portanto, sem mais, agradecendo muito ao Manuel Mota pela sua imediata, tenho de dizer isto, a sua imediata anuência ao nosso convite. Eu sei que ele tem muitas coisas para fazer, mas eu sei que ele também gosta de história da ciência e tecnologia, ele tem sido muito ativo até na preservação do espólio do pai e eu agradecendo-lhe muito, dou-lhe a palavra, tendo a certeza que, como todos vós, vamos aprender muito com ele. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Centro de Ciência Viva, Rámo de Carvalho e ao meu colega e amigo, Carlos Filhais, este convite, que é um convite honroso, para falar sobre um tema que realmente me é bastante caro. Pois bem, este tema, eu escrevi recentemente um artigo no Diário Notícias, porque realmente achei que, achei e acho que, pelo menos a certos níveis, continua a haver uma certa distração sobre este centenário, que é bastante importante, quando vejo às vezes celebrações e efemérides de coisas muitíssimo menos importantes e com engalanados de uma plataforma incrível ali na comunicação social a toda a hora e este caso parece estar a ser perfeitamente ignorado, portanto, eu achei que era muito importante. Eu queria começar por dedicar esta apresentação a duas pessoas, em relação ao meu pai, que eu acho que seria a pessoa ideal para fazer esta comunicação, portanto, é uma responsabilidade grande que tenho aqui, uma vez que ele escreveu bastante e foi inclusamente presidente da Assembleia Geral do Aeroclube de Portugal. Outra pessoa que eu queria dedicar a esta comunicação é a minha madrinha de voo, felizmente ainda viva, a famosa Isabelinha, a Isabel Bandeira de Mel, a alma gosta de crescer de Isabelinha, que me deu o meu batismo de voo, não naquele avião que está ali, mas no Navy, na base de Sintra, e portanto, de certa maneira são duas referências importantes. Ora, é claro que esta área da história da ciência é muito importante, eu não vou debruçar-me em grande detalhe sobre os aspectos puramente científicos, porque a viagem acho que tem envolventes bastante mais interessantes. Portugal, nesta área, pensando agora na navegação, a primeira pessoa que nos vem à memória é, claro, Pedro Nunes, que foi uma referência, um grande matemático do século de 2016, provavelmente um dos maiores matemáticos europeus da altura, portanto, estamos bem acompanhados, pessoas como Garcia Dorta, aliás, também do mesmo século, que tinha aquela atitude científica, portanto, claramente, numa época moderna que nós vivemos nessa altura. E este caso que nós vamos falar hoje também me fez lembrar outra figura importante, embora tenha nascido no Brasil, em Santos, que é Bartolomeu de Gusmão. Evidentemente que toda a gente sabe que a Passarola provavelmente terá sido uma ficção, uma mistificação daquilo que ele gostaria de ter feito, talvez, eventualmente, mas o que não há dúvida é que na corte do João V ele fez experiências com aerostatos e, nesse aspecto, muitos anos anos, dos famosos irmãos de Montgolfier, que são sempre celebrados mundialmente, mas Bartolomeu de Gusmão é frequentemente esquecido e, portanto, é uma figura importante. Isto foi uma medalha que, quando foi dos 50 anos do Euroclube de Portugal, saiu e o verso da medalha tem justamente a imagem da Passarola. Portanto, esta questão da aviação e das viagens aéreas fizeram-me lembrar imediatamente uma frase famosa de Louis Pasteur, que il n'existe pas des sciences appliquem et surmon des aplicações de la science. Isto é uma frase que já tem muitos anos, como estão a ver, mas que hoje, infelizmente, nós ainda continuamos a falar de ciência aplicada, que é realmente uma coisa, a meu ver, que não existe, digamos assim, mas é isto de que está. Ora, o princípio do século XX representou para a aviação mundial, mas também para a portuguesa, marcos muito importantes. Fala-se sempre muito que nós estamos sempre muito atrasados em relação à Europa e ao resto do mundo, em relação a muitas coisas, mas uma coisa, não há dúvida, na área da aviação, nas primeiras décadas do século, Portugal não estava nada atrás, nem pouco mais ou menos. O ponto de partida podemos, talvez, designar como sendo o Euroclube Portugal, pela data de fundação de 1909, um ano depois das experiências e dos voos dos irmãos Wright, portanto, significa um grande protagonismo e um grande avanço, digamos assim, e sensibilidade em relação às coisas do ar. Isto é interessante, basta ver que nos primeiros 50 anos, aliás, em 1931 e 1959, formaram-se mais de 200 pilotos só pela parte civil, porque, evidentemente, a parte militar, como vamos ver, já tinha formado bastantes pilotos. Nós encontramos aqui nomes curiosos, como o Carlos Galvão de Melo, que foi referido há bocado, mas também o Jorge Jardim, também o Paulo Inácio, também, enfim, imensas pessoas que, muitas vezes, nem pensamos que terão sido pilotos. Portanto, o Euroclube teve um papel muito importante. Mas, não nos podemos esquecer da aeronáutica militar. E, na Primeira Guerra, nomeadamente, Portugal participou, evidentemente, tanto em França como em África, nomeadamente em Moçambique, temos exemplos de grandes aviadores notáveis, o caso de Óscar Monteiro Torres, que morreu em França muito novo, em 1917, mas tivemos um piloto, na altura, um jovem alférsico, que estava no norte de Moçambique, na zona agora, na zona de Cabo Delgado, que hoje é tão falada, por causa de todas aquelas atividades terroristas, e que voou nessa altura, e que depois, como sabem, se tornou, evidentemente, a Presidente da República. Nesta altura, havia uma separação clara entre a aviação militar, ligada ao Exército, digamos assim, e a aviação naval. A aviação naval, que considera-se, no início, aproximadamente, de 1917, e também conta com um histórico bastante importante, tanto a militar como o Exército, a aviação terminaram em 1952, quando se fundou a Força Aérea Portuguesa, que, evidentemente, juntou estes dois ramos. Vemos aqui uma fotografia curiosa de dois pilotos, um deles, provavelmente, saberão perfeitamente quem é, a Pélsia Spanca, que era o irmão da Flor Bela Spanca, e também morreu muito jovem num acidente com o seu avião ali no terra, o fato mais clarinho. E à direita, um outro que se tornou famoso, e talvez um dos maiores pilotos da aviação naval, que foi Paulo Viana, com quem, aliás, o meu avô, que era também oficial de Marinha, também chegou a voar nos Açores, na estação naval que existia na altura. Claro que o foco, digamos assim, da apresentação tem a ver com estas duas pessoas que aqui estão, estes dois distintos oficiais de Marinha, Sacadora Cabral e Gago Coutinho. Como o Carlos disse muito bem, o piloto aqui, o aviador, era a Sacadora Cabral. Gago Coutinho teve um papel importantíssimo como navegador, evidentemente não era piloto. Vou fazer um breve histórico de cada um deles, mas muito resumido mesmo. Gago Coutinho nasceu em Lisboa, não sei se teria raízes algarvias, talvez tivesse, mas ele, na verdade, nasceu na calçada da ajuda. E, em 1869, vemos-lo aqui na escola naval, quando era ainda aspirante, cadete, e aqui já como primeiro tenente. Há aqui um episódio que vale a pena referir, que é curioso, não tem a ver com a aviação, evidentemente, mas tem a ver com o Brasil. Mal sabia ele que ia depois passar, ter uma importância muito grande na sua vida. Foi a famosa Revolta da Armada Brasileira, de 1893-94. O segundo tenente de Gago Coutinho, na altura, estava colocado, estava a fazer parte da guarnição da fragata Mindelo, que era comandada pelo comandante Augusto Castilho, que ficou famoso, até que se deu um nome até. E isso criou, inclusivamente, um conflito diplomático entre Portugal e o Brasil, que estiveram com relações cortadas, até 1895, porque a fragata Mindelo recebeu e acolheu, protegeu uma série de revoltosos, cerca de 200 revoltosos brasileiros, que estavam em luta contra o presidente da altura, Floriano Peixoto. E, portanto, isto foi aqui um episódio assim complicado. Há uma parte que tem a ver com a ciência, muito importante, e que julgo que está na base da solidez, das ideias e da formação de Gago Coutinho, sem dúvida nenhuma. Ele era um excelente matemático, além de mais. E o geógrafo. Ele participou em numerosas missões São Tomé, Moçambique e Angola. Esta, por exemplo, são três fotos da sua missão no sueste de Angola, na região do Barzote, para, digamos assim, delimitação de fronteiras. Portanto, as fronteiras que nós conhecemos hoje, nomeadamente em Angola, mas também no norte de Moçambique, em grande parte devem-se a Gago Coutinho, que procedeu, como podemos ver ali, está ali sentado dentro de uma cabana com o seu tio do Lito, que era utilizado para os cálculos fotográficos. Aqui uma outra, na missão geodésica de São Tomé e Pris. Portanto, ele é, sem dúvida nenhuma, além da oficial de Marinha, um notável geógrafo, e deixou obra nesta altura. O princípio do século XX, como sabem, é uma altura importante da delimitação de fronteiras em África. Tinha havido, portanto, o ultimato inglês de 1991 e, portanto, Portugal estava realmente a acertar as coisas. Isto é apenas um contraste de uma outra área, que Gago Coutinho também era muito, digamos assim, muito forte nesta área da ginástica. Ele chegou a ser sócio-emérito do Ginásio Clube de Lisboa, ou do Clube de Ginásio Clube de Lisboa. Era uma coisa que ele gostava. Arturo Sacadora Cabral, porque era um pouco mais novo, evidentemente, deixou em 1881, mas infelizmente morreu, como o Carlos falou há bocado, num acidente, infelizmente, não foi para preparar a Volta ao Mundo, propriamente, embora já vá falar nisso, mas, em 1924, ele faleceu com o seu mecânico, Pinto Correia, quando vinha da Holanda, quando foi lá buscar um avião Fokker. E, nesse voo de regresso da Holanda, que passou por cima do Mar do Norte, com mau tempo o avião desapareceu, nunca mais, nunca foi encontrado, nunca foram encontrados os corpos. À direita uma foto dele, bastante nova, em 1910, mas que tem esta particularidade, que é dedicada ao chefe e amigo, portanto, o Gago Coutinho, e, portanto, nota realmente uma admiração, respeito e tal, não só pela hierarquia, evidentemente, eram oficiais de Marinha, eram oficiais das Forças Armadas, mas também pela própria amizade e respeito mútuo que existia entre eles e Gago Coutinho, como iremos ver, também aconteceu. Sacador Cabral, tirou o seu brevê, julgo eu, que em França, e em Portugal trabalha muito e voa muito naquilo que era a escola militar de aeronáutica, que existia em Vila Nova da Rainha, onde podemos ver aqui alguns aspectos da escola militar, e foi homenageado até posteriormente, como podemos ver aqui, por Guerra Junqueiro, que eu vou falar um pouco mais adiante, portanto, faz parte daquelas homenagens que foram ditas. Este aspecto desta palestra de Sacador Cabral é muito interessante, que ele fez logo a seguir a chegar em Lisboa, depois da viagem, portanto, da Sociedade de Geografia, de destacar os aspectos positivos que realmente havia em Portugal, é para se não esquecer que estávamos num período extremamente turbulento da Primeira República, com constantes mudanças de governo, enfim, revoluções, etc., assassinatos, como eu vim fazer aqui, e isso realmente dava uma imagem, digamos, não muito positiva do Estado. Mas, como ele diz, navegámos sabendo sempre onde estávamos, demonstrámos praticamente a precisão da navegação aérea. Quando, na volta do planeta, chegámos por causa da PAN, sabíamos onde caímos, porque este aspecto da viagem que demorou, teve três aviões, como sabemos, vamos ver, foi de certa maneira, tentou ser diminuído por outros países, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha e tudo, tentaram diminuir o valor desta viagem, esquecendo que realmente o aspecto da localização era importante. Antes da viagem, no ano anterior, é resolvido fazer um voo preparatório, era preciso testar não só a tecnologia de aviação, os aviões, como era preciso também testar o modo de navegação, que foi a grande novidade, sem dúvida nenhuma. E, nesse sentido, em exatamente um ano antes, em março de 21, há uma primeira viagem que Iago Coutinho e Sacadora Cabral fazem, de Lisboa ao Funchal, direto, em que vão, juntamente com eles, Roger Subirã, que era mecânico, e o segundo piloto, que era o jovem, então, Ortiz Pettencourt, que mais tarde deveria ser ministro da Marinha. Estava uma viagem de cerca de oito horas e foi acompanhado, eles aproveitaram a ida do paquete Porto, que saiu de Lisboa, ia para o Funchal e fazia a carreira da América do Sul, aproveitaram para que o navio pudesse seguir a mesma rota e eles pudessem acompanhar para ter uma noção e uma confirmação, digamos assim, uma confirmação da localização onde se encontravam. Desculpa, vou tirar aqui mais uma coisinha que também parece estar a chatear. A escolha que Sacadora Cabral fez foi este modelo, que na altura era, enfim, bastante famoso, em Inglaterra, o Félix Stowe F3, ele escolhe o avião, mas o Gakotin parece que não gostava muito, principalmente os motores, que achavam os motores Rolls-Royce meros de aleijos, ele preferia o outro motor concorrente, que era o Nattier, mas enfim, isto é um pequeno detalhe. Aqui temos os quatro tripulantes, digamos assim, a borda, prepararem-se para a viagem, e aqui a chegada ao Funchal, portanto, à Amaragem ao Funchal. Isto é retirado, aliás, eu vou fazer referência à bibliografia que utilizei aqui, isto é retirado de um fantástico livro do, infelizmente já falecido, do Rui Costa Pinto, que escreveu um livro sobre Gakotin com imensa informação. E, entre outras coisas, eles fizeram verificações à medida que o paquete de Porto ia avançando, houve pequenas diferenças, mas isso não era relevante. O importante é que, como diz Gakotin, a viagem à Madeira provou que a aviação portuguesa está habilitada a demandar astronomicamente qualquer ponto no meio do mar. Temos aviadores e navegadores. Estamos, portanto, habilitados a tentar o raido ao Brasil, faltando só adquirir um avião que possa levantar gasolina para 16 horas na aviação. O Gakotin, aliás, uma das coisas que dizia no final era que, no final da viagem, é tudo aquilo que falhou na viagem, digamos assim, e correu mal, era não português. Portanto, tinha a ver com o material, com os equipamentos, etc., era tudo o que não era português. E é aqui que se centram, sem dúvida, a parte fundamental, digamos assim, e mérito desta viagem, além de ser a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, mas é a primeira que é feita com navegação, portanto, muito bem astronómica, matemática e com rigor. Isso é que foi a grande novidade, julgo eu, e baseou-se essencialmente no sustante. O sustante é um aparante que é utilizado, descendo ainda do velho astrolábio medieval, mas é ainda, foi utilizado a partir do século XVIII na navegação, na marinha inglesa, principalmente, e baseia-se, acima de tudo, em tentar saber a altura da localização dos astros, do sol e de outros astros, para conseguir fazer a localização em terra. Portanto, este é o princípio do sustante, baseia-se na imagem produzida por estes dois espelhos, e aqui está. Não vou agora passar o vídeo para não perder muito tempo, mas depois poderei disponibilizar, porque está bastante bem feito, mostra-nos as modificações do ângulo e permite-nos ver exatamente a altura do astro que se pretende, e a maior parte dos sustantes, nesta altura, eram construídos por uma empresa alemã, a CEPLAT, de Hamburgo, que tinha sido comprado, aliás, uns ingleses, uns anos antes, uns 20, 30 anos antes, e foi pedido a este construtor, o sustante não foi construído em Portugal, foi construído na Alemanha, em Hamburgo, mas com indicações precisas das alterações que introduziu o Almirante Gag Coutinho. E como vamos ver, é isto que realmente tornou possível a precisão desta viagem. O ponto fundamental é aquele cilindrozinho que se encontra ali à esquerda, que é diferente do que havia nos outros sustantes, que não existiam, que é o chamado horizonte artificial, porque o sustante utilizado no mar, com o nível do mar, portanto, não tem problema, em termos de localização, agora, quando se vai num avião a 100, 200, 300 metros de altitude, é muito difícil fazer o acerto e o cálculo rigoroso, sem ter este horizonte artificial. E é isto mesmo que notabilizou, de certa maneira, e que deu a precisão da localização do avião. Este é retirado, esta imagem, para mim, resume muitíssimo bem, foi produzido agora na National Geographic Portugal de Janeiro, um fantástico artigo de fundo, aliás, vai ser agora um, parece, também na história, mas equaciona perfeitamente aqui os problemas. Em cima à direita temos o sustante com o horizonte artificial, com o valor do ângulo e com as tabelas astronómicas existentes, era possível calcular a latitude e a longitude com muito rigor. É isso que notabilizou, de certa maneira, este sistema. Vemos ali à direita, aliás, uma nota, portanto, um exemplo da tabela que Gago Coutinho tinha preparado para ajudar a determinar, portanto, a altitude. À esquerda, embaixo, aliás, vemos aquilo que se chama o corretor de rumos, que era um problema grave, porque, evidentemente, como se vê ali à esquerda, na coluna, o problema é que, quando o avião se desloca numa determinada direção, o vento vai alterar a posição do avião, que é bem evidente. Portanto, era preciso, há ali um desvio, e era preciso fazer um cálculo para saber e corrigir o rumo a todo aumento. É claro que, por exemplo, o Lindbergh não teve este problema em 1927, porque ele, com a bússola, navegava para o Oriente, saindo dos Estados Unidos, ele sabia que, andando sempre àquela latitude, havia de acertar na Europa, em algum sítio, como acertou na Irlanda. Agora, atravessar um oceano, como fizeram Gago Coutinho e Sacadora Cabral, já era outra história. E foi nesse sentido que, portanto, Gago Coutinho estabeleceu este corretor de rumos, que consistia em ir verificando os ângulos, que era feito através do lançamento de umas boias, que eram atiradas para o mar, que criavam um certo fundo e conseguia fazer a localização, medir o ângulo. Espreitando para trás do avião, portanto, do LEM, espero, Zé Guedes, espero que eu não esteja a dizer, muitos disparados aeronáuticos, era possível calcular e fazer essa correção, o chamado ângulo de abatimento, e fazer com que o avião seguisse a sua rota para aquilo onde se pretendia ir. Isto é uma página curiosa dos cálculos que Gago Coutinho fazia, portanto, aqui já no troço final, com o terceiro hidroavião, o F-17, o Veracruz, e como ele calculava em tudo isto. Isto está tudo muito bem descrito e há uma coletânea excelente sobre estes trabalhos de Gago Coutinho, que se encontra neste livro chamado A Náutica dos Descobrimentos. E como ele diz aqui, passado uns anos, não basta saber voar, é preciso que o mundo conheça que os descendentes dos antigos pioneiros no Atlântico também sabem voar, como sabem navegar. Portanto, isto realmente representava um complemento. A viagem em si, e mais uma vez recorrendo a esta magnífica ilustração, que é das melhores que eu tenho visto, da National Geographic, começou a 30 de março de 1922 e prolongou-se até 17 de junho de 1922. Ora, é evidente que em 1922 nenhuma aeronave tinha a capacidade, como existe hoje, de fazer um voo direto, sem qualquer escala até ao Brasil, não é? Portanto, isso implicava, e aliás o voo da Madeira foi feito para isso, para fazer um cálculo aproximado da distância do consumo do avião, etc., embora na verdade fosse um avião diferente. E, portanto, a opção feita foi ir pelas Canárias, depois de Cabo Verde, e havia inicialmente a ideia de conseguir, de Cabo Verde, fazer o voo direto para o Recife. Mas, como vamos ver, Sacadora Cabral percebeu, ao chegar a Cabo Verde, conforme o combustível que estava a ser consumido e a distância, e as horas que iam passando, que a indicação, portanto, de combustível não dava autonomia, claramente, para atingir a costa do Brasil, no Recife. E, por isso, é que ele optou e percebeu que teriam que ir antes, ou o Fernando de Noronha, e mesmo assim era arriscado. O mais certo eram aqueles pequenos penedos, e esperar por isso. De maneira que, claro, não ficaram nada agradados com essa constatação, mas, como dizia alguém no artigo da National Geographic, era um bocadinho tarde para fazer a reclamação, reclamarem acerca da publicidade enganosa da empresa, que era a Ferry, que foi quem vendeu os três aviões que foram utilizados. O primeiro, o Lusitânia, que foi famoso. O segundo teve que ser substituído porque o Lusitânia afundou, portanto, logo na primeira chegada aos penedos, como vemos ali a meio. Já vamos ver porquê. Veio um segundo Ferry, que ficou temporariamente, chamou-se o Pátria, mas não foi um nome oficial, ficou conhecido como o 16. E, finalmente, esse Ferry também, quando estavam a sair de Fernando de Noronha, também teve um problema do motor, portanto, uma avaria que eles não podiam prever, e que, defeituosa em termos do material, e, portanto, foi necessário chamar um terceiro Ferry que veio a ser o Santa Cruz, que é este que aqui está e que podemos ver no Museu de Marinha. É o único exemplar de um Ferry, de um Ferry 3, desta altura, é o único exemplar que existe no mundo. E recomendo vivamente que quem puder visitar o museu, que o faça. O ponto de partida foi o Centro de Aviação Marítima no Bom Sucesso, em Belém. Reconhecem com certeza o local, hoje está cheio de hotéis e de bares e isso tudo. Tem ali o Museu do Combatente, está ali junto ao Forte do Bom Sucesso, a seguir a Belém. Portanto, isto terá sido por volta de 1922. E foi daqui que os dois aviadores, aqui, a prepararem-se para a partida. E, apesar de estarem relativamente perto dentro do avião, o barulho do hélice tornava extremamente difícil a comunicação falada. Na verdade, não houve intercomunicadores e, normalmente, a comunicação era feita com muita regularidade, evidentemente, por pequenas notas em papel e se está tudo guardado no Museu do Ar, é possível visitar. Aqui está o momento em que o hidroavião é lançado à água e a clássica fotografia de um fotógrafo que ficou famoso na altura, o Garcês, com o avião a preparar-se para arrancar. E, como dizia Gago Coutinho num texto depois aqui, aleja até este. Portanto, os dados estão lançados e aqui vamos nós. Portanto, este primeiro troço à partida não teve grandes problemas. É preciso lembrar também que o voo foi totalmente acompanhado desde Lisboa pelo navio da Marinha República. Temos ali uma imagem. Curiosamente, este navio foi onde teve o meu avô em Macau quatro anos depois, em 26, 27, como aqui está. E, portanto, o navio acompanhou para haver algo. Se houvesse algum acidente ou qualquer coisa, haveria possibilidade de poder socorrer os aviadores, como vai acontecer, aliás, e sem nada, evidentemente em nada, diminui o mérito do voo. Portanto, aqui está, logo à chegada, o navio, o Lusitânia, chega praticamente sem gasolina nenhuma, sem combustível, e mesmo junto aos Penedos, é onde ele acaba por cair. Vemos aqui a chegada do Lusitânia junto aos Penedos de São Pedro e São Paulo. São os pequenos rochedos que existem ainda a uma certa distância de Fernando de Noronha, a fotografia do avião a despenhar-se. É preciso dizer também, porque alguém tirou estas fotografias, na verdade, efetivamente no República vinham alguns jornalistas, um dos quais famoso, o Norberto Lopes, que é o fundador da Capital e o chefe de redação do Diário de Lisboa. Portanto, vinham a acompanhar, até para mandar mensagens, rádio, para Lisboa, para dizer como é que as coisas estavam a ocorrer. Este acidente teve uma grande repercussão, como se pode ver aqui neste semanário, portanto, parisiense, na verdade. E, é claro, o República, que estava ali perto, conseguiu recolher, obviamente, os dois, não é verdade? Vemos aqui Gá Coutinho e a Guarda do República, fazer as suas medições com o assistente. E é imediatamente enviada uma mensagem para Lisboa a dizer que seria necessário uma segunda aeronave. Portanto, que se teria que... Por acaso, não é esta, este é o 17, será a terceira, mas eu não consegui encontrar nenhuma com o número 16. Mas seria igualzinha a esta, só que seria o 16. Esta segunda aeronave foi enviada para Fernando de Noronha. Claro que não foram a voar, não, ninguém levou a voar. Teve que ir a bordo de um navio. Neste caso, aproveitaram a viagem do paquete brasileiro na Bagé, que é quem vai transportar este, o Ferry 2, como chamemos assim, o 16, de Lisboa para Fernando de Noronha. Aqui vemos o momento em que ele é içado a bordo. E aqui já a terceira aeronave, porque quando o avião, quando o 2, se prepara para sair de Fernando de Noronha, uma avaria novamente no motor, os tripulantes ficam, digamos assim, a flutuar ali à espera de apoio, e acaba por ser necessário vir uma terceira aeronave, que é esta que vai fazer o troço final entre Fernando de Noronha e o Rio de Janeiro. E é este avião, precisamente, que está no Museu de Marinha. Esse terceiro avião teve que ser levado também de Lisboa, neste caso a bordo da fragata do Carvalho Araújo. É interessante ver, porque as pessoas pensam, é pá, mas a Marinha, o governo vê, está riquíssimo, não é? Era só encomendar aviões e tal. Efetivamente, houve aqui um esforço de, houve um esforço financeiro muito grande, talvez há quem especulpe também que isto poderá ter sido para limpar um pouco a imagem da Marinha. Preciso não esquecer que no ano anterior tinha havido a noite sangrenta, em que uma série de marinheiros e próprios oficiais envolvidos tinham morto uma série de políticos, e portanto poderia haver aqui também uma necessidade de afirmação. Este é o momento em que eles estão prontos para arrancar o Fernando de Noronha, que já fica relativamente perto da costa brasileira, e portanto fazem o último troço até chegar ao Rio de Janeiro, passando, esqueci de pôr aqui este slide, mas vou ter aqui para relembrar, portanto eles estão aqui, saem de Fernando de Noronha, vão ao Recife, vão a Salvador, passam ainda em Porto Seguro, Vitória, e depois é que chegam ao Rio de Janeiro. Há aqui uma foto muito interessante, que é esta que eu estava agora a mostrar a seguir, desculpem lá, isto acabou por ir, não, 33 anos depois, em 1955, a TAP fez o primeiro voo com o Skymaster, o DC-4, um quadrimotor a hélice, e convidaram o Gaco Coutinho para fazer o voo ao Brasil, e passando por cima dos rochedos, ou os penedos, como se diz, de São Pedro e São Paulo, e ele diz aqui, no momento em que a triculação do quadrimotor português começou a fazer evoluções em voo baixo sobre os vestidos, e lançou uma crua de flores ao mar, uma homenagem ao nosso feito em 1922 centilares, mas nos olhos, portanto deve ter sido uma emoção realmente extraordinária, 33 anos depois, ele ver isto. Isto é a chegada no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, vemos ali o 17, claramente, é o terceiro, é o terceiro avião, é o terceiro ferry, a chegada no Brasil foi absoluta, aqui está o resumo, feito no relatório, cujo original é possível encontrar também no Museu do Ar, em Sintra, que foi feito este relatório, tinha que ver um relatório naturalmente detalhado, feito por Gaco Coutinho e Sacadora Cabral, e aqui estão os trajetos todos, as horas e o resumo da viagem, horas, minutos, segundos, etc., em que ele diz no fim que, foram percorridas 4.367 milhas, portanto, seriam cerca de 7 mil quilómetros, se for no meu, em 60 horas e 14 minutos, a velocidade média de 72 milhas e meia, 133 quilómetros, antes de partir de Lisboa, calcular que o trajeto se faria em cerca de 60 horas, talvez, penso que não me enganei muito, portanto, isto foi tudo feito com extremo rigor, e, acima de tudo, o mais importante, foi acertarem autenticamente os penedos. Um erro no cálculo, portanto, da altitude, da latitude, etc., onde eles estariam, o seu posicionamento em cima do mar, onde não se via nada, qualquer desvio, qualquer pequeno erro, desviava logo vários quilómetros, e eles nunca teriam apanhado os penedos, na verdade, e isso aí realmente constituiu um efeito. A recepção no Rio de Janeiro foi absolutamente fabulosa, como se pode ver na imagem, eu acho que nem o Jorge Jesus, nem o Ronaldo, tiveram alguma vez uma recepção destas no Brasil, isto ainda por cima coincidiu com o primeiro centenário da independência do Brasil, portanto, houve aqui uma série de cerimónias que decorreram quase em simultâneo, mas esta foi, sem dúvida, um grande momento, nesse aspecto, para Portugal, para a aviação portuguesa, para a marinha portuguesa. Foram recebidos pelo presidente brasileiro, então, o Epitácio Pessoa, e, é claro, nas notícias, nos jornais, etc., por todo o lado, viam-se e noticiavam-se variadas coisas. Portugal queria enviar, queria entregar ao Brasil, oferecer ao Brasil qualquer coisa importante, tanto mais que havia o primeiro centenário da independência, e, então, foi decidido, não sei exatamente quem foi, se foi o Ministério da Marinha, se foi o governo, oferecer ao Brasil um exemplar muito antigo dos Lusia, de 1670, não foi a primeira edição, evidentemente, mas foi esse exemplar que resolveu ser oferecido ao Brasil, que ficou entregue e encontra-se hoje na Real Casa de Leitura, em Real Gabinete de Leitura Português, no Rio de Janeiro, e, portanto, isso foi entregue. É curioso porque, como alguém destacou num livro, num dos cantos, umas estrofas de Lusidas, fala isto, diz, se formos abrindo aqueles mares que chiessem alguma não abriu, e os novos ares que o generoso Henrique descobriu como se camões conseguisse antecipar 400 anos antes do que iria acontecer. Isto era para mostrar ao Carlos, que recentemente contribuiu também com uma estrofe, como podes ver, nós também conseguimos, foi meu avô, claro, em 1932, conseguiu também que o Gacotinho assinasse uma estrofe para a nossa coleção privada. Bom, São Paulo foi também a mesma coisa, uma loucura, portanto, foi desta ligação, enfim, tudo isto, as homenagens foram mais que muitas, Gacotinho foi, que era na altura capitão de Mário Guerra, foi promovido por distinção a contraalmirante, e Sacadora Cabral, que nesta altura ainda era capitão tenente, foi também promovido ao posto de imediato, e por cima daquela senhora no centro de Chapéu Preto, lá está Norberto Lopes, o grande jornalista que na altura tinha 20 e poucos anos, um jovem jornalista, início de carreira, que acompanhou e descreveu, e escreveu um livro mesmo sobre a viagem, sobre tudo isto, que se encontrava aqui na assistência, numa festa em São Paulo, que foi dada a honra. Claro que esta ligação com o Brasil trouxe, permitiu imensas amizades, entre variadas áreas, tanto da imprensa, neste caso, temos, é uma fotografia do Gacotinho, com o famoso José C. Chateaubriand, que era um magnate da imprensa brasileira, na altura, e também na banda desenhada, nos cartoons, apareceram muitas coisas, muitas centenas de publicações sobre esta área. Mas talvez a mais importante de todas, e o reconhecimento, terá sido um encontro com o pioneiro brasileiro da aviação, e mesmo a nível mundial, Alberto Santos Dumont, que realmente criou uma amizade muito grande e um reconhecimento e um respeito mútuo absolutamente extraordinário. De tal maneira que quando o sacadoura Cabral morreu, portanto, naquele acidente, em 1924, Santos Dumont escreve, portanto, a Gacotinho, absolutamente emocionado, e diz-lhe porque é que ele não seguiu os meus conselhos de descansar depois de tão grande efeito, portanto, dá a sensação assim que o sacadoura Cabral chegou a Lisboa depois do voo de 1922, começou logo com imensa atividade e energia e que poderá ter sido o cansaço que talvez tenha dado isso. E Gacotinho também, evidentemente, foi profundamente afetado com este desaparecimento e escreve várias palavras realmente muito emotivas. Sacadoura Cabral, no entanto, ainda teve tempo no ano anterior de ir à França, foi convidado para ir à Sorbonne, onde dá uma notável conferência a convite do Comitê France-Portugal, com imensas pessoas a assistir, estava lá o Embaixo do Português, o João Chagas, estavam ministros, Presidentes da República, Presidentes do Conselho, a assistir, onde ele faz uma descrição e explica todos os detalhes e, portanto, toda a metodologia científica que entrou para esta viagem. este era o sonho realmente de Sacadoura Cabral, o seu próximo projeto era fazer realmente a primeira viagem de circunnavegação aérea, ele já tinha detalhado todos os pontos onde queria fazer essa viagem, não sei se ele ia começar pelo Ocidente ou se pelo Oriente, os deduzos que fosse pelo Ocidente primeiro, talvez, depois Açores, não sei, isso deve estar descrito ao curso, mas, infelizmente, é que o Abel não pôde ter este processo. Em Portugal, evidentemente, que houve muitas homenagens, enfim, a vários níveis, aqui há um texto, por exemplo, que foi escrito por Guerra Junqueiro, não é verdade? O quadro foi pintado pelo pintor Pedro Cruz, encontra-se na Sociedade de Geografia, precisamente na sala H. Coutinho, e ele diz, eis que o meu navegador de veia, com o astrolábio na mão, tomei a liberdade de escrever sobre as rotas dos navegadores portugueses. E realmente o quadro ilustra muitíssimo bem. Seguiram-se com decorações pelo Presidente da República, António José de Almeida, nesta altura, o Ministro da Marinha também, que era que está ali, que era o Vitor Hugo de Azevedo Coutinho. Portanto, muitas honrarias, testemunhos, cartas, escritas pelo Presidente da República e o Ministro da Marinha. A imprensa, evidentemente, os jornais não podiam deixar de noticiar isto, isto é a primeira página do Diário de Notícias de Outubro a exaltar exatamente este feito, o diretor Augusto Castro. Aqui na ilustração portuguesa vemos eles a serem recebidos pelo diretor do jornal O Seco, conhecido Cunha Leal, o grande opositor depois de Salazar. Aqui esta é uma foto interessante também de reconhecimento da comunidade académica e científica, que foi o doutoramento honoris causa atribuído na Faculdade de Ciências. Aqui não diz bem, talvez o Carlos saiba dizer se isto poderá ser em Coimbra ou não, mas tenho a impressão que será Lisboa. E esta é... A borda do capelo é de Coimbra, mas pode ser Lisboa. Eles imitavam as vestes. Pois o capelo que está ali é Coimbra, por isso é que eu fiquei um bocado confuso. Mas pode-se saber porque pode-se saber por onde é que eles foram a doutorados. Ok, agradecer. Esta é a última fotografia de 1959, no ano da sua morte, em que ele está a dar uma última entrevista ao jornalista Mário Costa Pinto. Aqui há uma coisa curiosa. É esta agora que entra o Carlos. É isso que eu estava a dizer que está a bocado. Na pesquisa que eu fiz encontrei este curioso catálogo que tu fizeste sobre Einstein entre nós, onde aparecem três publicações que pelo menos julgo eu mais de divulgação, porque isto tem mais a ver com para liceus e alunos, etc. Mas o que é curioso, e isto está descrito no livro do Rui Costa Pinto, se não conhece isto eu recomendo ler, mas posso mandar. Eu tenho o livro. Ah, ok. Ótimo. Ele foi extremamente criticado, porque a sensação que me dá e tu para as escolas ser este melhor, é que ele não achava nada graças à relatividade. Ele não era um grande interessante. Achava que aquilo era uma coisa de casos e que não tinha Olha, mas o mais engraçado é que o Einstein foi ao Brasil em 1925 e o Gago Coutinho estava lá para assistir à conferência dele, mas ele nunca simpatizou com as ideias de Einstein, mas encontrou pessoalmente. E, entretanto, há aqui uma série de críticas, nomeadamente até do Luís de Broglie, na verdade, de França e tudo isso. Aliás, o Gago Coutinho teve críticas, eu agora não pus aqui, os outros não tínhamos tempo, porque, por exemplo, o comandante do primeiro Zeppelin, que agora não estou a lembrar do nome, foi ao Brasil, foi entrevistada e ele fez de conta que não conheceu o Gago Coutinho que achava essa viagem qualquer motorista de táxi de Berlim treinado era capaz de fazer e não sei o quê. Houve ali um grande debate e uma grande polémica entre eles também, porque o Gago Coutinho tinha dito que achava que o Zeppelin não tinha futuro, como aliás se veio verificar que não teve, porque ele queria desenvolver a aviação principalmente na América do Sul e, portanto, isso foi muito criticado na altura. No ano da sua morte pretendeu-se fazer uma placa, que ainda hoje existe, esta que aqui está, não é verdade, em Belém e é engraçado porque houve um primeiro draft que lhe foi enviado para ver se ele concordava e ele acrescentou aqui utilizando métodos e instrumentos criados em Portugal para a navegação aérea. Depois foi corrigir, evidentemente, segundo a sua indicação. Neste mesmo local existiu até 1991 um monumento que foi muito criticado porque apareciam umas antenas de uns arames, etc., e houve sempre uma grande campanha para tentar remover esse monumento e criar um monumento digno que representasse efetivamente a sacadora Cabral e a Gacotinho, o voo, e que tivesse uma réplica do avião. esse monumento hoje existe, desde 1991, foi uma comissão que se formou na altura presidida pelo almirante Soto Cruz e participaram várias pessoas da Marinha, da Força Aérea, meu pai participou neste caso como presidente da Assembleia Geral do Aeroclube, portanto representava o Aeroclube Portugal e conseguiram efetivamente em 1991 fazer a réplica e inaugurar o monumento que se encontra lá. Mas há outros locais, dou apenas aqui um exemplo, São Braja de Alcortel também resolveu e tem neste momento esta réplica e defende pelos vistos desde 2020, talvez antes disso, a atribuição do nome do Aeroporto de Faro que eu acho que é mais que justo, evidentemente, então quer dizer, atribui-se o nome de um aeroporto a um futebolista e uma personalidade como Gago Coutinho ou Sacadora Cabral ficam de fora que existe de pés nem de cabeça. Em 72 houve comemorações, não tenho elementos sobre o que é que terá sido feito pelos 50 anos da viagem, não é verdade? Este ano, como eu digo no artigo, acho que embora tenha havido notáveis iniciativas parcelares, digamos assim, houve uma cerimónia na Museu de Marinha até pelo Ops da República e tudo, desculpou-se uma placa, etc. Existe também, está para sair uma moeda, mas curiosamente eu já vi noutro sítio ou outro lado nem sequer tem o nome dos aviadores, portanto é tudo feito assim um bocadito, sinceramente, acho que é um bocado à toa. Há uma organização, portanto, um grupo chamado Lusitânia 100 que já há vários anos está para fazer iniciativas disso tudo, mas sinceramente a nível mais estatal, formal, a nível da comunicação social então é praticamente zero. Eu terminava só mostrando algumas das publicações que serviram de base para a minha apresentação, os dois volumes do piloto da vida da Pinheiro Correia com biografias de Gá Coutinho e de Sacadora Cabral são fundamentais, uma foi escrita em 1964 até 1965, a revista do ar fez um número especial dos 50 anos do Euroclube em 1959, justamente o ano até da morte de Gá Coutinho, que está recheada de informação não só do voo mas também de todos os voos que se seguiram porque depois de 1924 até 1934 esses 10 anos seguintes houve uma notável lista de voos que realmente provam que Portugal estava à frente nesta matéria portanto a nível mundial a National Geographic o número de janeiro cá está ele é notável e o livro do Rui Costa Pinto evidentemente que é só faltava uma vez que não tenho aqui uns minutos vou aproveitar só para vos mostrar o que eu tinha pensado sobre eu queria dizer sobre os tais voos não, não é o voo não é o voo exatamente vejam só só para ter uma ideia logo em 1924 um voo a Macau portanto claro que há várias etapas não é verdade mas de qualquer maneira é uma distância absolutamente fantástica o primeiro voo noturno que é feito em 1927 para o Brasil feito por estes aviadores principalmente Salmente Beires e Manoel Rouveia o voo a Lourenço Marques o voo para a Índia em 1930 o voo para a Goa novamente em 1934 julgo que é Carlos Black mas o Zé Guedes hoje poderá confirmar e finalmente o mais longo de todos foi uma coisa absolutamente louca em 1934 o voo até Timor portanto uma distância absolutamente enorme não é verdade que aqui está e pronto basicamente era isto que eu queria falar muito bem muito bem Manoel agradecemos muito foi uma conferência uma palestra muito interessante eu pessoalmente aprendi muitas vezes que todos aprendemos de facto conseguimos reunir um manancial de informação enorme e todo acordo era preciso celebrar mais o acontecimento lembrar digamos o que foi feito há 100 anos uma coisa absolutamente pioneira portanto é algo que agradecemos muito ter reunido todo esse material e termos presenteado com esta história e esta coleção de imagens ora bem é a altura de abrir então o diálogo com a assistência se alguém quiser fazer alguma pergunta basta ligar o microfone se acha bom agora é que podem ligar os microfones levantar a mão se quiserem aqui uns dispositivos para haver interatividade está aqui um louvor que também já fiz no set ficamos todos mais ricos com este belo pedaço de história justa homenagem excelente apresentação profundamente ilustrada com imagens incríveis ah aqui já uma uma obrigado alguém quer fazer alguma pergunta alguma coisa que queiram saber eu vou fazer só um comentário eu sou meu nome é José Guedes sou amigo do Manel que me convidou para esta apresentação e antes de mais nada quero dizer que achei a apresentação excelente muito bem feita muito bem pensada muito bem organizada também pertenço ao grupo de pessoas que acha que Portugal devia fazer uma uma grande celebração esta ano não se ficar pelo ramo das flores e pelas palavras era preciso fazer muito muito mais e para terminar vou só mostrar aqui uma coisinha ao Manel e ao professor também é só para fazer um bocadinho de inveja ao Manel um dia destes vi tomar outro café comigo que é isto isto é um corrector de rumos foi falado aí é uma cópia obviamente não sei se estão a ver bem estamos a ver e qual é a idade desse instrumento que a idade tem isto é uma cópia sim mas é recente a cópia sim é uma cópia recente e eles conceberam isto para a viagem para originalmente para a viagem à Madeira e depois para a viagem ao Brasil vou dar uma pequeníssima ideia do método de funcionamento disto que é o interdisanal que era aquilo que havia na época o avião tinha na cauda umas marcações angulares para a direita e para a esquerda 10 graus 15 graus 20 graus então eram lançadas bombas de fumo para o mar e depois o navegador que estava no lugar de trás que era o carro cotinho tinha um ponto de mira e ia ver para a clara que a bomba a boia de fumo se deslocava para a direita ou para a esquerda e depois através da munição angular dos tais ângulos que estavam na cauda do avião estabelecia se o vento era da direita se era da esquerda portanto e o desviangular que permitia estimar uma correção as correções são sempre estimadas apesar disto e deste sistema tão artesanal a verdade é que eles conseguiram navegaram perfeitamente basta citar o facto de terem acertado nos penetros de São Pedro e São Paulo que ainda hoje com o GPS enfim não é fácil mas que é uma proeza de navegação e confirmando aquilo que o Manuel disse desde o princípio nós podemos dizer que esta não terá sido uma proeza extraordinária do ponto de vista de pilotagem da aviação provavelmente dita mas sem sombra de dúvida é uma enorme proeza do ponto de vista de navegação e abriu uma série de caminhos para o mundo para outras companhias para outros aviadores é realmente uma eu sei que na altura a travessia foi se calhar por inveja minimizada ponta em causa citando expressamente o facto de terem sido necessários três aviões transformando isto apenas numa aventura aérea numa aventura de pilotagem quando na realidade a travessia foi muitíssimo mais que isso foi um prodígio de navegação parabéns Manuel gostei muito muito obrigado posso perguntar-vos já percebi que o Zé Guedes sabe destas coisas em relação a altura é que eles iam acima das águas do mar a altura variava muito consoante até os fenómenos atmosféricos se tivessem nuvens baixas eles navegavam por referências visuais não tinham instrumentos não se podiam dar à luz de voar por cima das nuvens se ouviria muito mais tarde de maneira que subia ou descia 300 metros talvez se punhou ou não 200 metros sim mas era variável portanto não tinham que voar numa altitude fixa subiam ou desciam consoante as circunstâncias não tinham saber a longitude tinha um instrumento para isso não essa é uma questão a longitude portanto o sextante estes instrumentos determinam a latitude portanto a latitude o sextante a longitude baseia-se na distância ao meridiano de Grimes portanto isso já é estabelecido com o relógio se lembrarem se viajarem de navio eu viajo é para Angola quando fui militar no navio grande chama-se a determinação do ponto ou uma determinada hora do dia ou meio-dia normalmente ao meio-dia vai-se fazer a dimensão do astro tendo como referência a hora que por sua vez está referida ao meridiano de Grimes nós sabemos calcular as distâncias através dos meridianos da divisão da terra em meridianos e é essa conjugação da hora e da latitude que permite definir a posição com rigor eles não tinham esse luxo eles tinham um rumo pré-estabelecido que desenharam numa carta num mapa e que iam corrigindo através destas medições portanto as correções que faziam o vento o que é que eles faziam tinham uma bússola eles levam uma bússola a bússola também não é um instrumento muito fiável na medida em que tem oscilações mas apontavam mais ou menos em relação ao rumo que tinham traçado na carta e depois iam-lhe introduzindo as tais correções bastante artesanais mas eficazes através dessas medições que faziam da direcção e da intensidade do vento e lá chegaram uma escala muito bem agora se me permites uma coisa e como piloto de linha aérea que és e comandante talvez saibas dizer eu lembro do meu pai contar há muitos anos mas já eram jatos ter ido uma vez num voo não sei por onde nem sei qual era a companhia nem sei se teria sido adaptado e às tantas falar sem navegação e tal e o meu pai falar nos um sustante de Gacotinho e ou o copiloto ou quem lá estava dentro puxou de uma gaveta abriu e tirou de lá o sustante de Gacotinho isso era hábito andarem com o sustante dentro do avião assim há uns anos atrás ou foi só apropriado porque por acaso tinha o sustante até aos anos 70 eu entrei em 70 Natal na altura estavam a acabar os navegadores existia uma função originalmente havia comandante copiloto navegador navegador rádio telegrafista o rádio telegrafista fazia as comunicações por código morse pi 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 e havia um mecânico de voo o navegador originalmente navegava com seis tantos os aviões tinham uma bolha em cima para fazer a observação astronómica só que depois a partir dos dos anos 70 começaram a aparecer os sistemas de navegação por plataformas de inércia. Portanto, sistemas completamente autónomos, que não dependiam de sinais ao exterior, baseados em giroscópio, um sistema um bocado complexo, mas que funcionava o ILS. O ILS, Silvão. O ILS. INERS, Inertial Navigation System. Enquanto o GPS. E depois, finalmente, o GPS, que é o que está agora, que é rigorosíssimo. Enquanto o INS dava margens de erro de 5, 6, 10 milhas, o que é completamente irrelevante numa viagem de 3 ou 4 mil milhas. Um erro desse não tem o mínimo de significado. É a mesma coisa que a gente apontar a Lisboa e, ao invés de ter Lisboa, ir ter à costa da Caparica. Portanto, não tem relevância nenhuma. Mas com o GPS, o erro é praticamente certo. O erro não existe. É fantástico. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer? Alguma coisa? Não? Pergunto eu. Manuel, aquela preparação à Madeira foi a primeira viagem aérea à Madeira, certo? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Antes de 21 não tinha a vida. Foi. Hoje demora uma hora. Hoje demora uma hora. Eles demoraram oito. Oito. Foram oito horas. Porque eles tinham que estar sempre a olhar para ver onde é que estava o Paquete, o Porto. Eu acho muito rápido. Para eles está bem oito horas. Mas acho muito rápido para o Paquete. Conseguir oito horas até à Madeira parece que vai andar bem. Pois, só se entretanto o Paquete tinha ficado para trás e eles tenham seguido, não é? Pois é, literalmente a velocidade do avião, apesar de tudo, ainda eram uns cento e tal quilómetros por hora, ou cento e cinquenta. Devia ser mais do que... Eu na minha viagem de finalistas fui à Madeira num navio. E aquilo demorava um dia. Não eram oito horas. Olha, então... Está aí uma boa pergunta. Mas é verdade que eles seguiram-se, pelo menos em parte do caminho. Ou então ele avançou o navio seu primeiro ou qualquer coisa. Não sei. Não sei. Mas é curioso. Feito a primeira viagem ao primeiro voo ao Funchal. Portanto... Esse navio, aliás, o Porto foi um dos navios que foi apreendido aos alemães na guerra, não é? Portanto, quando começou a guerra em Lisboa estava uma série de navios alemães, de paquetes, não sei o quê, foram apreendidos. E o Porto foi precisamente um desses casos. Se me permitem intervir outra vez? Sim, sim. Estava aqui só a ver uma coisa. Falaram da viagem à Madeira. A primeira tentativa, é só tentativa, eu tipo agora aqui a confirmar com o Dr. Google, é em 1920 com o Brito Paz e o Sarvante de Beres. Ah, fazem de chegar lá. Tentam chegar à Madeira, mas não conseguem, não atingem, não atingem a ilha, perdem-se pelo meio daqui. E o curioso, o curioso disto tudo, o pai do Carlos Black, Charles Black, que era um grande industrial, ele tinha nascido em Inglaterra, mas cresceu em Portugal, que era um grande industrial e uma pessoa com muito dinheiro, o que depois facilitou a entrada do filho também na carreira da aviação, tinha instituído um prémio para quem, penso que dois mil escudos ou assim, que na altura era dinheiro, para quem conseguisse chegar à Madeira. Eles não conseguiram chegar à Madeira, perderam-se, depois tiveram de ser salvos para não lhe vir, mas apesar disso, o Charles Black deu-lhes o prémio. Eram mecenas, foi uma espécie de financiamento, mas portanto, só para dizer, em 1920 eles fazem essa tentativa e depois em 21 então é que vai o Gago Coutinho e o Sacadora Cabral, é a primeira tentativa, é a viagem de teste que depois vão fazer para a viagem que depois vão fazer para o Brasil. Muito bem. E foi muito útil, muito útil. Uma coisa que me espantou, enfim, que é o facto de haver três aviões iguaizinhos. Eles compõem os três aviões, aquele é da propriedade da Marinha, só havia três, não havia mais nenhum. Não é um pouco estranho de terem comprado logo três aviões iguais. Eu acho que estavam... Não, eles iam encomendando à medida que iam precisando. Não estavam em Lisboa as três. Por isso a viagem demorou 60 dias. Tinham que ficar à espera que a Ferry entregasse os aviões. Ah, os aviões não estavam em Lisboa, é isso, não estavam em Lisboa. Eu penso que pelo menos o terceiro teve que vir de fora e depois é que foi embarcado em Lisboa. Diz isto. Eu acho que só havia um deles e tiveram que ser encomendados à pressa e depois viram em Lisboa. Mas quiseram que fosse igual, não é? Quiseram que fosse o mesmo modelo. Sim, sim, que fosse exatamente igual. Eu suponho que para os bolsos da Marinha deve ter sido uma coisa cara, não é? Foi um rombo nos cofres. Um rombo enorme. E principalmente se tivermos em condição a época em que isto se passa. Claro, não havia dinheiro para nada. Em 1882 não havia dinheiro para nada. Estávamos a sair da Primeira República, o país estava num caos, estava numa situação que não existia a Marinha. A Marinha tinha... O que restava da Marinha tinha-se perdido na Primeira Guerra. A Marinha de Guerra praticamente não existia. A Força Aérea é a mais recente, só quando é que aparece a Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea é criada em 52. Como força, como ramo autónomo em 1952. Mas antes disso havia a aviação do Exército e a aviação naval. E houve até balões, não é? Além de aviões houve balões ou balonistas militares. Sim, isso acontecia antes. Claro, claro. Muito bem. Última oportunidade. Se alguém quiser saber algo que não sabia... Eu fiquei espantado com a recepção daqueles brasileiros todos ali à espera. Devia haver, de facto, expectativa. Devia haver... A viagem foi muito anunciada no Brasil para ter reunido aquela multidão. Como é que isto foi visto do lado brasileiro? Eles estavam a comemorar os 100 anos e foi, enfim, do lado português foi uma festa. Mas aparentemente do lado brasileiro também, o que é curioso. Olha, é difícil saber onde é que para a seguir mais, porque cá também, evidentemente, houve muitas homenagens e isso tudo. Talvez lá tenha havido mais gente, digamos assim, nas ruas. Enfim, aquele aspecto difusivo dos brasileiros, não é que a gente conhece. É claro que o centenário da independência talvez também tenha contribuído aí. E, curiosamente, este projeto, inicialmente, a ideia que o Sacadora Cabral Palmeiras tinha era ter sido uma colaboração luso-brasileira. Era para ser com, portanto, pilotos e navegadores portugueses e brasileiros. Depois, por alguma razão, resolveram ficar só assim. Mas era inicialmente estava previsto porque era uma forma de reforçar os laços entre os dois países, etc. Porque, obviamente, isto trouxe muito um acréscimo de comunicação, o Correio, não é verdade? O Gago Coutinho costumava dizer que foi a primeira vez que houve Correio Aéreo entre Fernando de Noronha e o Brasil. E o resto do Brasil, não é? Dentro de um próprio país, não é? Foi a primeira vez que foi possível levar Correio Aéreo das Ilhas de Fernando de Noronha para o Rio de Janeiro. E, portanto, isso obviamente trouxe um reconhecimento muito grande e até hoje no Brasil existem imensas cidades. Todas estas cidades onde eles estiveram, especialmente no Rio, imensos monumentos com as efígias, etc. A marcar o evento, isso não há dúvida. Eu vi várias vezes. Venho a gravar a minha preocupação. De resto, eu comentei isso com o Manel aqui há dias quando estivemos juntos. Eu receio que as nossas comemorações não tenham a dignidade que o acontecimento justificava, mas pior que isso. Eu receio, com todo o amor e amizade que eu tenho pelo Brasil, dá muitos anos, que o Brasil até certo ponto venha a sequestrar o acontecimento, que eles assumam, que eles façam aquilo que nós devíamos fazer. Já não é a primeira vez que eles fazem isso. Eu lembro perfeitamente, era um dos lugares que eu visitava com frequência até ter ardido o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Eu pensava, isto tinha que existir em Portugal, tinha que ter começado em Portugal, mas eles fizeram no Brasil. E agora tudo leva a crer que eles também vão tomar conta das celebrações, muito mais do que nós, vão lhe dar a dimensão que nós devemos dar e que infelizmente estão a crer que não vamos dar, não vamos conseguir passar do trivial, do ramo de flores, do discurso, aquelas coisas. Mas a Marinha tem obrigações, a Marinha, enfim, agora tem um novo chefe de Estado maior. Mas deviam fazer qualquer coisa. E nós já devíamos saber, porque estamos em fevereiro, isto é, em março. Não, já é impossível, não se vai fazer nada, é impossível. Tem aqui uma comunicação por chat que resolve aquele problema do doutor Honórios de Causa. O doutoramento foi atribuído a 6 de dezembro de 1922 no Porto, na Universidade do Porto. os, digamos, as vestes são iguais às de Coimbra, imitavam as de Coimbra, mas foi no Porto. Foi grau de doutor em Engenharia a dois oficiais da manhã de guerra. A cerimónia presida para o reitor da Universidade do Porto e ex-ministro de Educação, doutor Augusto Nobre, teve lugar no Salão Nobre da Faculdade. Ora bem, o Augusto Nobre, eu suponho que é o Augusto que tem relação com o outro, com o poeta António Nobre, não é? Sim, não, o Augusto Nobre é um zoólogo famoso, é da nossa arte. É um zoólogo famoso, exatamente. Mas é irmão, é irmão do António Nobre, do Poeta do Sol. Ah, sim, do António Nobre, sim, creio que sim. Ele é até responsável, o António Nobre morre muito cedo, do Marco Vosso, aos 30 e poucos anos, e o Augusto Nobre é responsável pela preservação da sua memória, pela publicação de posto, etc. E, portanto, este Augusto Nobre é um zoólogo, sim, famoso. Eu acho que um museu aí mesmo, um museu de zoologia aí no Porto, ou não sei o que, acho que se chama Museu Augusto Nobre. portanto, Manuel Mota, estás a ver, um biólogo a homenagear agora dois navegadores, tal como em 1922, foi preciso ser um reitor do Porto zoólogo a fazer o mesmo. Portanto... É engraçado. Aliás, eu já estou a anotar isto aqui no próprio PowerPoint, no próprio Keynote, que é para não me esquecer. Exatamente. Para não falar de outra associação à zoologia que foi aqui também indicada no chat, que é o facto de isto ter sido feito aos saltos, portanto, saltos parecidos com os do Gafanhoto. Aqui está também uma metáfora da zoologia. Foi feito em saltos de Gafanhoto. Ficamos por aqui, estejam atentos à programação do Rómulo. Foi um prazer ter connosco o doutor Manuel Mota, que nos falou de algo que é muito caro a ele e também era muito caro ao pai dele, que foi a proeza dos navegadores portugueses, Gago Coutinho e o sagredor Cabral vai agora muito em breve fazer exatamente 100 anos. E isso foi de facto um acontecimento na história portuguesa e também na história da ciência e tecnologia, mas também mundial, apesar de, enfim, um dos fracos que temos é não ser suficientemente conhecido. Esta viagem não é suficientemente conhecida lá fora e até tem sido minimizada, não é? Portanto, a gente fala de uma viagem do Atlântico Norte, etc., mas não a do Atlântico Sul, que é a maior, é uma travessia maior, não é? É verdade, é verdade. Muito bem, obrigado, um abraço, obrigado a todos que estiveram aqui. Um abraço, está bem. Sim, senhora. Obrigado, adeus, com licença. Adeus, adeus, adeus.